Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Moradores do Novo Israel, na zona norte de Manaus, fizeram uma manifestação na noite de ontem e fecharam uma das principais avenidas do bairro. Eles exigem um reabastecimento de energia. Cerca de 150 manifestantes atearam fogo em colchões, televisões velhas, pedaços de madeiras, fechando acesso na Avenida Jerusalém, no Novo Israel. Tudo em forma de protesto. Os manifestantes são moradores das ruas São Paulo, Estrela de Davi, 8 de abril. Segundo eles, estão sem energia há três dias. Está com três anos esse transformador dando problema e ele só vem aqui, faz um gatilho e passa dois, três dias, dá problema de novo. Ele vem, faz a mesma gambiarra e nunca resolve o nosso problema. Toda vez dá o mesmo problema. Só é um transformador para quatro ruas, bicho. Um transformador para quatro ruas. Todo mundo aqui paga energia, ninguém aqui é vagabundo e eles têm que respeitar a comunidade. Agora a gente só vive pagando e cadê a nossa? Então nós e daqui o povo merece. Já queimou televisão, já queimou geladeira, as nossas comidas já se estragaram tudinho e nós estamos fazendo essa redificação por causa disso. Apesar do fogo e do trânsito ter ficado lento no horário das 7h30 da noite, a polícia militar conseguiu controlar tudo. Situação complicada. Foi divulgado nesta quinta-feira o mapa da violência pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Segundo a pesquisa, Manaus passou da 24ª posição para a 16ª em 2014. O aumento foi de 166,5% de homicídios. O número de mortes por arma de fogo no Amazonas cresceu 233% no período de 10 anos e 9,2% entre 2013 e 2014. A maioria das vítimas é negros, do sexo masculino, com idades entre 15 e 29 anos. Em homenagem ao Dia do Soldado, o Exército montou uma exposição em um shopping na zona norte da capital, mostrando as ferramentas de trabalho dos militares. 25 de agosto, Dia do Soldado. Uma data de referência para toda a nação brasileira. Neste dia se reverencia a figura de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Um brasileiro que teve seu nome inscrito no Panteão dos Heróis da Pátria, devido a sua atuação como pacificador patrono do Exército Brasileiro e cidadão da Unidade Nacional. Em comemoração, o Exército realiza uma exposição em um shopping em Manaus, na zona norte, com vários equipamentos e materiais utilizados pelas unidades militares nas suas ações. Como peças de artilharia, os canhões, motocicleta de escolta da polícia, material de mergulho e de navegação. Entre variados itens que causam curiosidades. A principal curiosidade do público normalmente é as armas, né? O armamento que o Exército utiliza. Mas aqui a gente tem outros equipamentos que muitas vezes esse público não conhece e a gente quer mostrar para eles que é uma coisa que eles precisam saber que fazem parte do Exército deles. Esse casal trouxe o filho para conferir de perto a exposição. E o pequeno quer seguir carreira de soldado. Estão prestigiando, né? Para ele aprender quando tiver os 18 anos dele seguir carreira militar ou não, né, meu filho? Vai seguir a carreira militar ou não? Vou. Vai deixar o filho seguir a carreira de militar? Se for a vontade dele, né? Quem sabe? Esse pequeno sonha em ser soldado. Por que, hein, Andrei? Por causa do que é bom, né? Ajudar a cidade. É muito bom. É uma coisa que a gente vai estar ajudando. Ah, deve ser bem interessante, né? Porque eles usam recursos e coisas que a gente não desconhece, né? A exposição vai até sábado com entrada gratuita no Shopping Vianorte no Monte das Oliveiras. A exposição é gratuita, vai até sábado. É uma exposição voltada para a comunidade conhecer um pouco mais do Exército e do dia a dia dos soldados. Outro benefício que a gente trouxe é também homenagear os soldados pelo dia comemorativo em que eles podem aproveitar ofertas exclusivas para os militares. O verdadeiro exemplo de ser soldado é... A dedicação, primeiramente a dedicação à pátria e o amor à profissão que ele exerce, né? Você sabia que os programas da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio agora vão ter só 10 minutos de duração? Isso mesmo é só para os candidatos a prefeito. Os candidatos a vereadores terão espaço entre os comerciais e começa hoje. Para muitos eleitores, 10 minutos é pouco tempo para os candidatos apresentarem as propostas. É pouco tempo, né? Para decidir o que o candidato vai oferecer para nós mesmos, entendeu? Para eles falarem a proposta deles, eu acho que sim, precisaria mais de tempo. Eu acho que é pouco, né? Porque eles não falam nada que, às vezes, a gente, para concluir tudo o que tem que ser concluído demora, né? Para outros, o tempo é suficiente. 10 minutos é o suficiente para mostrar suas propostas. Então, para mim, está maravilhoso. Então, eu acho que 10 minutos é suficiente e não precisa aumentar. Não precisa. Nesta eleição, o número de candidatos aumentou. Ao todo, são 9 que vão disputar a Prefeitura de Manaus e eles vão dividir o tempo de 10 minutos na propaganda eleitoral gratuita. No Amazonas, ficou até bem ressaltado na reunião recente que nós tivemos no Tribunal Superior Eleitoral, que aqui no estado do Amazonas teve um dos maiores aumentos em nível nacional de pedidos de registro de candidatura. Então, em alguns estados teve redução em relação às eleições municipais de 2012, mas no Amazonas a gente teve esse acréscimo. Já os vereadores vão ser inseridos na programação da TV e do rádio com 30 ou 60 segundos todos os dias. E o período de campanha diminuiu de 45 para 35 dias. Esta é a sala de transmissão do TRE Amazonas. Os candidatos entregam as mídias e aqui os editores controlam o tempo de exibição e a ordem de cada propaganda. Eles têm um prazo até 8 horas da manhã para entregar esse material dele, né? E o programa I.O.A. exatamente ao meio-dia. E nós fazemos a montagem dos programas na sequência que cada um tem, né? A gente segue o mapa de mídia, então tem uma sequência. E nós colocamos eles todos na sequência. No rádio, a propaganda vai ser de manhã, de 6 até 6 e 10 e 11 a 11 e 10. Já na televisão, os candidatos se apresentam do meio-dia a meio-dia e 10 e à noite das 7 e meia até 7 e 40. Iniciou ontem no Senado em Brasília o julgamento sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Mas como essa decisão vai influenciar o cenário aqui no Amazonas? A indústria, um dos segmentos mais afetados com a crise, acredita que a mudança pode ser positiva. Há um ano, cenas como essas eram comuns em várias capitais brasileiras. E aqui em Manaus, não foi diferente. É a vitória do povo brasileiro! Depois de tantos movimentos a favor e contra o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, hoje foi dado início ao último julgamento no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Em sete dias, deve ser decidido quem vai continuar na presidência da República. O governo central sendo fraco, o governo central sem investimento, enfraquece ainda mais regiões como o Estado do Amazonas. Temos uma economia dependente do governo federal e uma população ainda muito carente. Nas ruas, as opiniões se dividem. É melhor a saída dela porque ela prejudicou muita gente. Eu acho que o que está acontecendo já era de muitos anos atrás e agora, como ela é mulher, resolveram a jogar em cima dela. Então, eu não concordo. Ela errou, ela fez isso, ela vai ter que pagar pelos erros. Não, eu não concordo não, porque eu votei nela, então, para mim foi muito injusto. A instabilidade no cenário político influenciou na economia do país e aqui no Estado. Prova disso é a perda de 29 mil postos de trabalho nos últimos três meses, segundo o Ministério do Trabalho. Já existem indícios de que a economia volta a funcionar, por quê? Nós estamos vendo o emprego reagindo. Já algumas indústrias, já algumas empresas estão começando a contratar. A decisão de quem vai governar o país também traz esperanças para o setor da indústria aqui no Amazonas. Principalmente para a Zona Franca de Manaus. O polo industrial é a nossa única fonte de riqueza, essa nós temos que preservar. Enquanto isso, temos o mais depressa possível nos unirmos a todos e buscarmos novas alternativas econômicas. Com o afastamento de Dilma, quem assumiu interinamente foi o vice Michel Temer do PMDB. Liderança que refletiu até em novas alianças partidárias para as eleições municipais deste ano aqui na capital. Como, por exemplo, o Arthur Neto, do PSDB, atual prefeito e candidato à reeleição, com o senador Eduardo Braga, do PMDB. O nosso principal polo de desenvolvimento é a Zona Franca de Manaus, que depende muito do governo federal, dos incentivos federais. Então, todas as boas alianças que vão acontecer têm que estar relacionadas aos interesses nacionais e interligados com o interesse local. É, enquanto não se sabe o resultado de como deve ficar o cenário político do Brasil, a palavra de ordem nas ruas é mudança. Isso aí é a corrupção, somente. Está tudo difícil, por conta disso, da estabilidade econômica. A região do Solimões recebeu a visita da ex-ginasta Daiane dos Santos, embaixadora de um projeto de educação ambiental. Costa do Tabocal, comunidade São Francisco, no Rio Solimões, é aqui que seu Alberto vive desde que nasceu. Quando criança, não estudou. Sabe o quanto a educação é importante. Para alguém subir alguns degraus, tem que ir para Manaus. A vida em Manaus é muito difícil para todos, principalmente para quem mora aqui, né? Os pais não têm condições de mandar para lá. Ele é o morador mais antigo dessa região. Viu a única escola da comunidade ser construída há 50 anos. É onde estuda o Oliver, de 5 anos, o mais falante da turma. O que você quer ser quando estiver maior? Eu quero ser aquieta. Você acha legal? Uhum. O que o atleta faz? Ele corre, ele faz tudo de atleta. É, só por estar na escola, já é um campeão. Aqui o maior desafio é manter as crianças na sala de aula. Tem ninguém fora da escola, todos estão na escola. Isso já é um grande avanço. Com certeza, já é um grande avanço. É uma dessas comunidades tranquilas, mesmo perto da cidade, onde o acesso à saúde, educação, é muito difícil. Imagina o incentivo ao esporte. Mesmo assim, apesar de todos os obstáculos, a distância entre sono e realidade parece muito curta para essas crianças. Sobra a vontade e hoje eles nem imaginavam. Iam ficar pertinho de uma atleta profissional, ex-ginasta, a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial. Daiane dos Santos veio falar de educação ambiental. Esse é o rio. Esse é o rio. É o Amazonas. É o Amazonas. Temos que cuidar. Temos que cuidar. Você está sabendo. Você está sabendo. Se jogar lixo nele. Se jogar lixo nele. Ele acabará morrendo. Ele acabará morrendo. Ela visita a região norte para divulgar um projeto e trocar experiências com essa garotada. Então é muito bacana poder estar perto deles, conhecer um pouco mais da cultura de cada região e saber um pouco mais deles também. Hoje, brincou e incentivou a prática de esportes de qualquer modalidade, da ginástica ao futebol. Deixou as crianças encantadas, de olhos atentos, ainda mais apaixonadas. O que você achou dela? Ela é muito legal. Fiquei até um autógrafo dela no meu caderno. E você sabe o que você vai ser quando estiver maior? Eu quero ser jogador de futebol. O projeto está em Manaus desde o dia 11 de agosto. Já foi apresentado para mais de 4 mil crianças amazonenses. A maioria dessas crianças deixa o projeto assim. Certa de que sonhar é importante e realizar o sonho é possível. Você está sabendo, se joga lixo nele, ele acabará morrendo. Mais alto! Esse rio, esse rio é nosso. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até segunda-feira. Tchau. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.